E aí a gente fez esse trabalho lá e voltou. Essas fotos que vocês viram aí são fotos do último festival que a gente participou, que foi aqui em Fortaleza, que foi em 90. Então a gente fez um trabalho lá e dois vezes trabalha, a gente levou quatro coreografias desse espetáculo. E foi um sucesso lá. Que lindo! Nossa Maria, já gostei disso tudo isso aí. Então vamos prestar serviço então? Acontece dia 15. Dia 15, no Teatro Luiz Medosa. Que é da parte do Dona Lindu, que você não pode me perder de jeito nenhum. Aliás, outros espetáculos de dança e música, se não me engano, a grande maioria acontece lá, né? Com Dona Lindu, em relação aos eventos espetáculos. E eu acho que Santo Isabel também. Santo Isabel também, né? Muito bem, a tarde de que horas? Às 19 horas. Às 19 horas. Em ponto, eu estou empatizando, entendeu? 19 e 1, não entra mais. 19 e ponto. E aí, que o espetáculo tem um tempo, ele precisa organizar todo o teatro, né?